E aí, meus amores? Tudo certo com vocês, gente linda? E o vídeo de hoje, meus amores, é um vídeo que vocês mais amam no canal. Ai, tô com saudade de falar isso, mas amam no canal. Que é o vídeo de comprinhas! Fiz umas comprinhas, umas comprinhas básicas de make. E é claro que eu vim aqui gravar pra vocês, porque eu sei que vocês amam. O vídeo que tem mais visualização é o vídeo de comprinhas. Então, esse aqui, bora lá, né? Mas chega de blá, blá, blá e roda a vinheta! Bora lá! Eu fui na Vip Makeup, que vocês estão cansadas de saber, né? Que eu gosto de comprar maquiagem lá, porque é mais barato. É maravilhoso, tem variedade, enfim. Primeiro, eu vou começar pelas minhas esponjinhas. Ah, vocês vão escutar barulho dos meninos, das crianças jogando futebol. Eles fazem um pouquinho de barulho, então vocês vão escutar, tá? Bom, eu comprei essa esponjinha aqui, Luxury, da Face Beautiful. É isso, ó. Eu usei, gente, hoje. Olha, ela tá úmida. Assim. Ela é maravilhoso. É fofinho, sabe? É bem fofinho. É mara. Eu amei, real. Essa aqui, ó. É mara. E eu tava louca! Tava louca por essa esponjinha de diamante, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é tudo, gente. Ela é tudo. Ai, eu quero muito testar ela. Olha isso! Que lindo, gente! Eu paguei cinco reais. A outra foi um pouquinho a mais. Acho que foi sete e pouco, foi seis e pouco. Enfim, não vou lembrar o preço de tudo, mas essa aqui eu lembro que foi cinco reais. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu queria muito essa esponjinha. E vamos lá. Comprei também esse pó da noiva. Que, assim, é lindo. É maravilhoso. Eu não tinha. Acho que bastante gente já tem esse pó da noiva. Ai, é porque eu não vou conseguir abrir, que eu vou derrubar tudo aqui. Mas, ó. Consegui pegar um pouquinho pra vocês verem. Deixa eu ver se dá. Ó. Ó o brilho. Peguei só um pouquinho. Imagina se eu pegasse mais. Gente. Precisava desse glitter. Precisava. Precisava demais. Porque é tudo. É assim. Você brilha lá na esquina, você tá brilhando. Achei tudo. Achei tudo. E eu amei. Ó. É esse aqui, ó. Ai, a luz tá estourando, né? Comprei também esse sabonete pós-maquiagem da Dermashem. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu sempre compro. Eu sempre mostro pra vocês, né? Mara. Sim. Eu sinto que quando ele remove a minha maquiagem, gente, minha pele fica assim, maravilhoso, tá? É óbvio que eu pego, né? O lencinho, removo a maquiagem. E depois vou lá na pia e lavo o meu rosto, né? E uso esse sabonete pós-maquiagem. Pós... É. Pós-maquiagem. É isso. É maravilhoso. Ó. Esse blush... Tem alguns produtos que eu já usei, né? Esse blush da Ruby Rose, que é um blush líquido. Ele é maravilhoso, gente. Ele é bem pigmentado. Ele dá pra usar como sombra também, sabe? Olha isso. Meu Brasil. É tudo. Assim, é tudo. Olha isso aqui. E rende muito, tá? E parece que ele vai ficar feio, mas ele não fica feio, gente. Ele fica bem natural, porque você vai esfumar, né? Você não vai... Pá. Ó como que ele fica. Ele é maravilhoso, assim. É... Quando acabar esse, com certeza eu vou comprar. Olha isso, gente. Ele fica mara. Mara, mara, mara. É moto passando, a moto passando. Não sei se vocês estão escutando. Eu já tô toda suja, né? No meio do vídeo eu já estou toda suja. Mas tudo bem. Vale a pena, né? Por vocês vale a pena. Comprei dois delineadores da Lua e Neve. Cadê? Ó. Esse aqui. Assim, eu comprei por causa da embalagem, né? Quem nunca comprei por causa da embalagem? Olha isso. Lindo. Olha isso aqui. Achei tudo, assim. Achei tudo. Ó. A ponta é assim, ó. Só que eu gostei mais da pigmentação desse rosa pink, tá? Eu acho que ele é mais pigmentado. Olha isso. Esse aqui. Gostei mais dele. Se eu for comprar de novo, vai ser esse aqui, ó. Ele é bem pigmentado. Tô usando ele também. É mara. Assim. Tudo. Tava precisando muito de delineador porque o meu acabou. Eu uso muito. A Bela agora tá com a mania de usar, é... Sabe gatinho, delineador de gatinho? Comprei também da Lua e Neve, Lip Gloss. Ele é maravilhoso. Só que eu quero uma cor assim, mais clarinha. Que esse aqui é um vermelho, gente. É um vermelho assim, ó. Eu quero um clarinho pra usar no meu dia a dia, sabe? Esse Lip Gloss é tudo. Compre que vocês vão amar, tá? Da Lua e Neve. E também esse batom que eu estou usando da Miss Rose. Ele é a cor 6. O que eu posso falar desse batom? Assim. Ele é muito confortável nos lábios. É um batom mate, mas nem parece que é mate porque ele é... Eu sinto que ele é mate porque ele é muito confortável, sabe? Não é aquele batom mate que é péssimo. Não, ele é, ó, muito pigmentado. É maravilhoso e com certeza eu vou comprar várias cores, tá? Porque achei tudo. Comprei também esse Gloss que ele aumenta os lábios. Ele é da Lua e Neve também. Nossa, eu comprei algumas coisas, né, da Lua e Neve. Olha isso. Tudo, 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 tudo. Ah, meu Gloss. Eu comprei um Gloss que está na minha bolsa. É da... Da Deli Deli. Daqui a pouco eu vou pegar na minha mochila. Comprei também esse batom da Vivai. Eu gosto muito de batom escuro, gente. Ó, olha isso. Hum, cheirinho bom. É maravilhoso. E a minha sobrinha está me chamando. Deixa eu terminar logo esse vídeo. Ela já está me chamando. E olha a moto. Comprei também essa palheta da SP Colos. Que é maravilhoso. Gente, é uma palheta assim... É sério, eu fiquei muito besta. Porque ele é muito pigmentado. É muito pigmentado. Eu vou deixar o mini vídeo que eu fiz aqui, ó. Vou deixar o mini vídeo aqui. Assim. Vai lá no meu perfil do Instagram. Vê esse vídeo completo que eu fiz uma resenha dessa palheta. Essa sobra que eu estou usando aqui, ó. Assim. É tudo. É uma palheta coringa. Ó. Só com cores que a gente vai usar no dia a dia. Muito coringa essa palheta. É a versão B, tá? Compre que vocês vão amar. Tudo. Todo mundo tem que ter uma palheta dessa. Ah, comprei um novo protetor solar. Porque o meu é da Avon. Tá no fimzinho. É, finzinho. Eu não sei falar essa marca. Nem vou arriscar. Não quero passar vergonha. Mas tem uma semana que eu estou usando. Não tenho nada a declarar. Por enquanto eu estou gostando. Mas ele é sem base. Ele está aqui bem grande. Olha, ele está sujo de pó. Agora sim, bem apresentável para vocês. Ele fala que é sem base. Toque seco. Minimiza afetos de luz. Essas coisas. Para a pele normal e seca. Estou gostando. Depois eu posso vir. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui contar mais sobre, tá? Quando fazer um mês. Comenta aí embaixo se vocês querem. E eu vou pegar meu gloss. Calma aí. Que eu estou amando o da Deli Deli. Ah, eu já ia esquecendo. Eu falei, mas eu não comprei só o gloss da Deli Deli. Eu estava pensando, não comprei só o gloss. Eu comprei outra coisa também. Água micelar. Comprei essa água micelar, que ela é 6 em 1. Já usei duas vezes. Gostei muito. Ela previne o envelhecimento precoce. Não queria sair. Demaquila. Acalma. Hidrata. E limpa. E a Sofia está gritando. Você vai escutar o grito dela. E, por último, não menos importante, esse gloss. Que ele é tudo. Passar só embaixo pra vocês verem. Ela já está chorando, a Sofia. Ó. Assim. É um gloss com cheiro maravilhoso de infância, sabe? A minha cor é, que eu comprei, Ruby. Maravilhoso compre. Que é um gloss que não é pregrento, pregrento, pregrento. Não sei o que falar. Não quer sair. Pregento? Peguento? É. Enfim. É um gloss que vocês não vão se arrepender, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Que eu vou adorar saber. E eu estava morrendo de saudade de gravar comprinhas pra vocês. Sabia? E é isso. Não se esqueça de dar like, que me ajuda muito, tá? Olha isso. Eu mereço um like, né, gente? Dê like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra gente crescer cada dia a mais. E vão me seguir lá no Instagram, gente. Pra gente ficar conectado. Que lá eu tô postando meu dia a dia pra vocês. Eu posto quando eu vou pra academia. Quando eu vou, não. Todo dia eu vou, né? Posto tudo lá pra vocês. Vão lá ver minha rotina. E um big beijo no coração de cada uma de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal.